Aê, Guilherme! Boa noite, Thiago! Boa noite! Olha, antes do Marcelo começar, eu vou fazer um pedido para todo mundo que está assistindo a gente. Já tira um print dessa live memorável, porque não é sempre que a gente tem uma live assim. Posta nos stories e marca os quatro que a gente vai repostar todo mundo, tá bom? Então, vai lá, já tira um print da live e marca todo mundo. Marcelo, tu é o anfitrião da live, fica à vontade para começar com a gente. Legal, boa noite a todos. Boa noite do Eduardo Rossi, Thiago Sá, o Jack Dussault. É um prazer enorme estar com ilustres parceiros aí do ramo do tiro esportivo. E o Eduardo representa hoje um segmento do esporte brasileiro muito particular, né? Porque é uma empresa, a Rossi é uma empresa que é mais que centenária, 135 anos. Esse ano, Marcelo, a gente completa 135 anos. Então, é um prazer poder estar aqui na live com o Tico, o Thiago e com o Jack também, representando essa empresa centenária, né? E fazendo também parte dessa família. E a gente está todo dia aí batalhando. Porque esses 135 se tornam aí 200, 150 e assim por diante, né? O fundador, só uma dúvida, o fundador da Rossi foi o seu avô? Foi o meu tataravô. Foi o meu tataravô, o fundador da Rossi. Foi fundado em 1889 pelo Amadeu Rossi. Depois disso veio o Mário, aí veio o meu avô, que é o Norberto, meu pai, que é o Luciano. E hoje eu e meu irmão, né? Eu e o Eduardo e o Ricardo Rossi, que também estão na empresa hoje, né? Muito bacana. Eduardo, dá um pano de fundo. O que a Rossi faz hoje? Qual é o produto que a Rossi trabalha? E a gente vê, por exemplo, quando a gente fala tiro esportivo, a gente vê alguma segmentação dentro do próprio tiro esportivo. Você tem arma de fogo, arma de pressão, o Airsoft, né? Hoje nós estamos falando aqui com dois especialistas, né? Tanto o Tiago como o Jack, que são cada um numa área, né? São especialistas, ou no Airsoft ou no arma de pressão. Isso. E como é que você... É, hoje a Rossi, né, Marcelo? A Rossi está inserida principalmente no Airsoft e na parte dos Ergans, que são as carabinas de pressão. Como que a gente faz essa diferenciação aqui dentro? A gente tem Airsoft, a tira bolinhas, né, bebês de plástico 6 milímetros. O resto, que é bolinhas de alumínio, chumbinhos, bolinhas de aço, é tudo Ergã, tá? É assim que a gente faz essa diferenciação. Ergã é o que é tiro esferas de metal, né? E Airsoft é o que é tiro esferas de plástico 6 milímetros, tá? Então, hoje a gente atua nesses dois mercados aqui no Brasil. Armas de fogo hoje não é o foco da empresa. A gente não trabalha com armas de fogo já faz bastante tempo, acho que desde 2009, 2007, se eu não me engano. Então, por mais que as armas ainda continuam sendo produzidas, né, pela CBC e pela Taurus, com o nosso nome, vendidas para o mercado americano principalmente. E alguma coisa ainda aqui no Brasil, alguns revólveres agora, tá? Então, hoje a gente gosta muito, o que a gente mais faz é desenvolver produto, mandar fabricar fora, principalmente China, Taiwan e Turquia. E a gente traz para cá com essa tecnologia e aí vende no mercado brasileiro, né? Isso que a gente mais gosta de fazer. Desenvolvimento de produto, importar e distribuir aqui no Brasil. Tá. A Rossi participa do Pesca e Companhia Trade Show já há algum bom tempo, né? Acho que há mais de 13 anos, 14 anos, se eu não me engano. Todas as edições a gente participou, eu acho. É, o primeiro ano foi 2008. Imagina. Foi 2008. Eu queria entender um pouco o... É uma feira de pesca, nasceu o DNA do Pesca e Companhia Trade Show. É uma feira de pesca. Isso. Eu, né, Marcelo, eu estou com 26 agora. Isso, 26. Então, eu queria... Desculpa, 27. 27 anos. E eu queria ter pego essa época, em 2008 também, né? Mas eu tinha o quê? Nessa época eu tinha 11 anos, né? Eu realmente não peguei. Eu gostaria de ter pego e visto todo esse começo. Mas pelo que me contam, principalmente o Marcos me conta bastante, que é gerente de vendas junto comigo hoje ali na Roça. Sim. E ele me falou que eles tinham um estandizinho pequenininho, assim, né? Com uma carabina e um chumbinho e uma capa, eu acho. Se eu não me engano, acho que era isso. Era uma Ratsan, uma Johnny e dois modelos de chumbinho. E o Marcos ali sentado, né? Com tudo ali em cima da mesa. E foi assim que começou essa parte das carabinas, né? E essa interação com a pesca e a Roça nessa feira de pesca. E conforme as coisas foram andando, né? Foi andando, o mercado foi crescendo. A gente conseguiu trazer mais modelos, variedade de modelos de Airsoft, Airgun, chumbinhos, lunetas, acessórios, de tudo quanto é tipo. E hoje a gente tem os maiores estandes aí da feira, né? Sempre que a gente participa. E que é um prazer sempre participar, porque sempre dá muito resultado para nós. E é quando a estratégia da Roça, dentro de uma feira como essa. Uma feira que começou com equipamentos de pesca, né? Mas eu lembro aqui em São Paulo, a gente ouvia muito falar que o nome das lojas era Caça e Pesca do Seu Abel. Caça e Pesca e Pinheiros. Caça e Pesca... Então, na verdade, as coisas sempre tiveram muito ligadas. Muito, muito ligadas, muito ligadas. Até porque quem gosta... A personalidade da pescadora é igual a personalidade do caçador, certo? Eu acho que tem muito a ver, né? Porque ambos gostam desse contato com a natureza, né? Desse contato com... É, a natureza em geral, né? Como é que você pode dizer? O outdoor, né? Todos os esportes outdoor tem aí... É algo que se conectam muito, né? Então, a parte de pesca, a parte de tiro esportivo, de camping também, eu acho que é algo que está muito junto. O pessoal curte bastante. Todo mundo ligado. Todo mundo ligado. É, e Tiago, que já se manifestou aí, né? O Tiago é o especialista mais com airgun e o Jack mais no airsoft. O Jack é em tudo. O Jack é o cara que não deixa os equipamentos pararem. Isso. O Tiago é o cara que faz a galera ter vontade de ter equipamento e o Eduardo é o cara que não deixa a galera sem equipamento. É isso aí. Pronto, eu senti. É a junção perfeita. Eu queria que um e o outro explicasse para quem está nos ouvindo o que é o esporte. Qual é o barato da prática do tiro esportivo e cada um na sua especialidade. Tiago. Cara, isso para mim é muito pessoal porque quando eu comecei meu canal eu não comecei com o intuito de ser grande nesse tipo de coisa. Eu procurei e não tinha. Só um parênteses. O canal que o Tiago está se referindo é o canal do YouTube. É o canal do YouTube. Tem quase milhão de seguidores. Uma coisa de louco. E quando a minha primeira carabina foi uma Rádio Sam Strike Edge eu não abri a caixa sozinho. Eu peguei a caixa e abri. Era o vídeo que estava no YouTube. E eu abri junto com quem estava assistindo. Com quem viu o vídeo. Então foi essa primeira experiência. Geralmente quem fazia um boxe o pessoal abria, via a carabina fechava e depois ia abrir junto. Eu digo não. A emoção é abrir junto com a galera que está assistindo. E eu acho que por eu gostar tanto do esporte hoje eu ainda digo assim eu acho que eu conheço muito não como o Jack que às vezes quando eu fui lá para a Roça também aprendi muito com o Dudu os caras têm assim eu gosto do esporte porque eu sou apaixonado. É paixão mesmo. Tanto que hoje eu acho que eu tenho umas 80 carabinas e quando eu recebo a sensação é a mesma. Eu abro a caixa ali é muito emocionante abrir, olhar, atirar sentir aquilo é muito bom. E essa é a minha visão do esporte. Eu acho que eu consegui eu estou conseguindo passar isso para a galera. É como o cara diz Tiago, a gente pega uma aí tu faz um vídeo postando outra já quero trocar. E eu sempre digo para a galera não troca, faz coleção. Na minha opinião o Tiago ele conseguiu unir duas coisas que é o esporte em si o tiro esportivo de dar acertar o alvinho lá 50, 100 metros e também um pouco do colecionismo né Tiago? Que isso é muito legal também. Quando tu consegue juntar essas duas coisas então fica melhor ainda porque tu consegue curtir a parte de colecionar ter as armas lá bonitinhas numa parede em algum lugar e quando tu quiser dar uns esparos tu escolhe uma delas vai lá dá os esparos depois faz toda a manutenção limpa ela guarda de novo e toda semana tem uma arma nova para estar testando isso é bem é porque todo esporte tem um cara que é profissional tem um cara que é atirador de final de semana tem um cara que gosta de fazer uma coisa específica e eu sempre tento dizer isso para a galera não existe uma definição feita do esporte você é o que você quiser ser não precisa você dizer ah eu só sou isso tanto que a galera às vezes quer dividir ah vamos dividir eu digo não cara para que isso? a gente tem que consumir conteúdo de tudo de arma de pressão eu sempre falo se inscreva no canal de todo mundo se você não gostou de uma coisa comenta lá faça uma crítica construtiva que não adianta reclamar mas reclame ah Tiago eu não gostei disso eu recebi semana passada um comentário de um cara dizendo que meu vídeo foi péssimo ele não aprendeu nada e eu refiz o vídeo novamente para isso aí tem gente que diz ah tu tu deu ouvido a um inscrito eu só sou eu por conta dos meus inscritos se o cara disse que não entendeu eu fui lá e fiz outro vídeo bem mais detalhado e assim eu acho que o objetivo da gente é esse a gente não consegue tirar dúvidas de todo mundo mas se o cara manda uma crítica e ele fala Tiago tu explicou eu não entendi nada eu achei muito complexo eu fui lá e refiz eu trabalho mais ou menos quanto tempo tem o canal Tiago quase 10 anos é uma vida muita gente hoje a gente está chegando eu estou a média de 13 mil 14 mil inscritos por mês todo mês e a galera as vezes quando a gente está onde a gente está o pessoal pensa que a gente começou assim da noite para o dia eu digo não são anos as vezes eu deixo de estar com minha família com minha mãe com meu pai as vezes eu deixo de ver para você ter ideia tem 10 anos que eu não tiro umas férias eu não sei o que é ficar dois dias sem trabalhar não sei sem gravar um vídeo sem gravar um vídeo sem estar lá no whatsapp sem estar aqui no instagram mas assim para mim nunca foi trabalho é trabalho é mas sempre foi uma diversão porque eu faço uma coisa que eu literalmente amo do fundo do coração e para o lado do airsoft Jack qual é o barato disso qual é a graça você então o que acontece um atira do outro então o que acontece o airsoft ele já é mais antigo no Brasil muita gente acredita que é agora de 3 para 4 anos mas não eu conheço a Rossi de 10 anos atrás na minha primeira na meu primeiro evento ainda como action x já tinha todo o apoio da equipe do eduardo desde o começo que eu comecei a trabalhar com isso eu observava o seguinte que antes o airsoft era um pouco mais fechado eram grupos bem fechadinhos que não divulgavam muitos eventos só que com a chegada mais forte ainda da internet e tudo começou a sair muito vídeo muito conteúdo e ele acabou explodindo mesmo durante a pandemia ele não parou de crescer fato é que por exemplo num nicho tão específico que é de manutenção em airsoft eu já formei 3 mil pessoas no Brasil e a questão da busca constante por melhorias que a gente vem sempre conversando muito com o eduardo também que é um padrinho sempre me ajuda muito nisso meu treinamento começou também há cerca de 8 anos atrás e eu tinha 15 aulas depois a gente veio avaliando muita crítica sugestão a gente veio lapidando e das 15 aulas originais que nós tínhamos no treinamento hoje não tem mais nenhuma e o treinamento conta com mais de 300 aulas no total então a gente veio lapidando isso tudo e é lógico eu comecei primeiro jogando o barato do airsoft é você poder botar em prática aquilo que você está limitado no videogame e que o Thiago também não consegue experimentar na carabina de pressão e acertar o amiguinho eu já participei é fantástico é fantástico então você vai com o evento como é que funciona esse jogo como é que funciona esse jogo uma das partes que eu gosto de fazer muito são as operações e a gente traz muito realismo para você ter uma ideia Marcelo eu coloco a média de 200 pessoas 24 horas dentro da mata buscando mais de 50 objetivos e tem veículo no meio tem mina terrestre os caras usam night vision thermal enfim é uma batalha de primeiro mundo tem base tem comunicação de rádio então o cara consegue sentir ali toda a diversidade física dele porque ele acaba entrando num momento de exaustão ali quando vai dando meia noite uma hora da manhã então assim airsoft não é um esporte comum a gente sempre fala que é um estilo de vida o Eduardo acompanha isso todo santo dia ali também quem vive o airsoft não vive mais nenhum esporte na grande maioria o cara é vidrado naquilo ali então eu caí de cabeça que nem o Thiago falou o resultado de dar certo é ser apaixonado por aquilo que você faz sou apaixonado nisso há uma década então por isso o esporte vem crescendo muito e graças a Deus com empresas sérias a gente tem conseguido manter cada vez ele divulgando de forma positiva que nem muitas vezes na maioria das vezes não é bem visto pelos governos que a gente tem pela política atual mas cabe a empresas sérias como a Rossi cabe influenciadores como o Thiago a mim a não buscarmos somente polêmicas e tudo por conta de like os caçadores de like precisamos focar em apresentar o esporte da melhor forma e aí ter ele por muitos anos ainda eu estava lembrando fazendo uma correlação entre o temperamento do caçador e do pescador ou atirador e uma coisa que é uma característica comum é que aquela mania pelos detalhes pela novidade pela novidade que chega aí e me parece Eduardo que a Rossi tem aí uma equipe assim muito ligada nisso e buscando as tecnologias que vão aparecendo pelo mundo eu conheço alguma coisa de água mas são coisinhas detalhes mínimos que fazem uma cápsula não enroscar aqui não enroscar ali sem dúvida sem dúvida eu vou dizer que essas pessoas ligadas aí é eu e meu irmão principalmente nós dois a gente está mais ligado a parte de desenvolvimento e parte de prospecção de novos produtos novas empresas parceiras fornecedoras na China Taiwan outros lugares é eu e ele na verdade não tem nada aquilo que é realmente novo que é realmente novidade isso aí para o Thiago quando o equipamento o Thiago olha e fala nossa no lugar você não para aí é o seguinte não para quer dizer tecnologia em cima de tecnologia você tem as coisas vai evoluindo como é que é feita a manutenção disso garantia como é que como é que se prepara quem é que fornece esse tipo de serviço sim hoje em dia Marcelo a gente até a gente é muito orgulhoso de toda a nossa assistência técnica que a gente tem aqui na Rossi porque a gente tem todas as peças de todas as armas que a gente revende então qualquer problema que tiver o produto tem garantia também dependendo do produto é três meses ou um ano de garantia carabina de pressão PCP e também carabina de quebrar cano é um ano de garantia normalmente e airsoft ou pistola CO2 por exemplo são três meses mas dependente de qualquer coisa se está na garantia ou não o cliente está sempre muito bem assistido porque a gente tem os melhores profissionais a gente tem as melhores assistências técnicas autorizadas também pelo Brasil inteiro a gente conta com o Jack e na formação desses profissionais para se tornarem assistências técnicas da nossa marca e poder estar precisando serviços tanto na parte de carabinas quanto na parte de airsoft e eles podem contar com a gente porque a gente tem as peças também então às vezes o pessoal compra carabinas não digo porque existem outras marcas sérias no Brasil existem várias outras marcas sérias no Brasil que junto com a gente estão na shotfera até mesmo e também tem essas peças sob salentes mas tem muitas outras marcas que não trazem peça nenhuma e às vezes o pessoal compra a arma dá um probleminha numa pecinha específica uma pecinha bem pequenininha mas como não tem essa peça disponível avulsa no Brasil na hora da importação eles não trazem essa peça sozinha aí acaba a pessoa ficando com o equipamento na mão e não conseguindo utilizar mais então hoje a Rossi tem um SAC que dá muita atenção rápido e eficiente com também todas as peças de deposição que é o nosso diferencial interessante só um adendo nessa parte Marcelo só fazer um adendo nessa parte hoje a gente trabalha multimarcas aqui então além da Rossi eu tenho mais sete importadores que a gente atua e sem querer aqui trazer holofotes mas realmente é unânime essa questão do compromisso da Rossi que a gente acaba não vendo não consegue ver com tanta seriedade muitas outras importadoras então quero aqui aproveitar e fazer dar os parabéns Eduardo porque ele realmente se preocupa com esse banco de peças e nunca falta mesmo porque quando falta qualquer coisa é no meu ouvido que eles veem e não veem esse tipo de reclamação então assim é um ponto muito positivo tanto na seriedade na hora de credenciar um profissional não é simplesmente derrubar o certificado lá na porta tem todo um trabalho em cima então está de parabéns aí a Rossi nesse quesito do pós-venda não é só vender mas é dar esse suporte depois da venda também isso aí o Tiago mexe com manutenção também Tiago? não porque se eu mexesse eu não ia fazer mais nada da minha vida é isso aí eu sempre digo para a galera que assim é a manutenção da carabina não é só você desmontar é uma arte é uma paixão eu logo sou apaixonado por desmontar qualquer coisa sempre só para os quatro parafusos mas assim eu tenho um curso do Parcerão Jax eu vi cara eu vi uma aula eu parei eu digo não, não, não se eu fizer aquilo eu não faço mais nada da minha vida eu até brinco que assim eu digo assim ah cara minha aposentadoria vai ser fazer um galpão imenso para me pegar a coisa e desmontar e montar o dia inteiro porque isso para mim eu gosto de ver vídeos desse tipo que é reconfortante o cara ver ele desmontando fazendo móvel desmontando motor de carro esse tipo de coisa as próprias carabinas e assim quem mexe com carabina alguns eu tenho muito escrito que é armeiro alguns eu conheci na feira que eu acho assim a feira em si além de você ver as marcas fazendo produto novo cara é muito legal você ver pessoas que estão no mesmo lugar que gostam da mesma coisa e você vê pessoas que sabem muito mais assim eu nunca bati no peito para dizer que eu sou o melhor do YouTube ah eu estou longe de ser o melhor em carabina de pressão muita gente sabe muito mais do que eu aí uns caras vêm falar comigo rapaz eu sou armeiro eu não acompanho teu canal porque assim tu não sabe de quase nada eu digo não mas eu não sei eu estou aprendendo aí eu falo ali meia hora com o cara o cara diz rapaz eu gostei de tu agora é porque assim eu falo assim não cara minha intenção nunca foi dizer que meu canal não é Thiago Sapró eu sempre brinco com isso não é Thiago Sá especialista não é Thiago Sá só isso eu gosto de carabina de pressão e eu tiro dúvidas básicas quando a galera quer uma dúvida mais difícil eu falo cara vai no armeiro tá na garantia entra em contato com a assistência técnica da marca pra resolver mas eu não mexo não cara porque se eu mexer em carabina de pressão aí acabou a minha vida eu ouvi dizer que você vai vender umas 30 armas suas na verdade eu não consigo desapegar eu até brinco eu recebo muita mensagem dos inscritos Thiago me dá uma eu até brinco assim o seguinte eu digo olha igual um mecânico ele não tem várias chaves de fenda várias chaves de boca se ele se desfazer de uma daquelas ferramentas ele vai precisar e aí eu com carabina de pressão então um belo dia eu digo cara eu vou testar um produto tal naquela carabina aí eu pego ela chegou outra eu vou competir vou botar as duas porque assim eu trabalho com todas as marcas então muitas muitas outras marcas Thiago eu posso mandar eu digo não manda a gente faz o review mostra eu não sou exclusivo de ninguém porque não tem como ser é um esporte incrível que tem várias marcas a gente está sempre trazendo e assim a minha parceria com a Rossi cara é antigona tá doido documentação eu quero quero entrar no ramo do 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 esportivo né que tipo de documentação a gente é necessário ou exigido né pelas autoridades parece que andando mudando a legislação isso isso hoje em dia né a gente tem a limitação do calibre em 6 milímetros tá então acima de 6 milímetros é necessário ter o certificado de registro do exército entendeu então é como se fosse uma arma de fogo praticamente abaixo de 6 milímetros só precisa ter 18 anos e portar consigo a nota fiscal obviamente deixar a arma também em algum case fechado né não vai achar que é bang bang deixar na cintura ficar apontando para tudo que é lado não senão tu vai ter problema então deixa a arma no case fechado pode ser a nota fiscal junto né e tenha também 18 anos né são esses os requisitos para estar mexendo né e utilizando essas armas e nunca andar com ela no meio da rua bem importante pelo amor de Deus pelo amor de Deus sempre deixa ela guardada e utiliza apenas em casa no sítio em algum lugar controlado e seguro né e falar nisso aí então o pessoal passando aí querendo saber se vai ter um sorteio hoje ou não claro que vai a gente está com três produtos aqui para fazer sorteio é só me dizer quando pode fazer sorteio que a gente fala é isso bom vamos aproveitar para poder organizar esse sorteio aí a Marina me deu essa função aí gente vai ser o seguinte como a gente está com quase 200 pessoas aqui na live o que pode acontecer se a gente fizer qualquer sorteio pedindo para vocês escreverem alguma coisa pode acontecer de o seu comentário não passar naquela ordem e a gente acabar se perdendo por conta do volume então é o seguinte assim que a gente encerrar essa live vai entrar um post oficial tá e aí nesse post basta você comentar lá sobre a roça sobre a pesca trade show sobre o Thiago ser bonito de barba não tem problema qualquer comentário que você fizer você vai estar concorrendo tá e aproveitando também durante a live aqui agora nesse momento se você digitar aí trade show trade ou show qualquer uma das três palavras trade show trade ou show você já vai ganhar uma amostra de um treinamento com três aulas três apostilas e certificado 100% gratuito pra todo mundo vai chegar no seu direct então digitou aí já vai chegar no direct três aulas três apostilas certificado tudo de graça mesmo é só escrever trade show aí agora então o sorteio é isso aí agora já podem colocar que eles já vão estar recebendo vai começar a chegar pra eles tem uma automaçãozinha pra isso o sorteio da roça e eu quero que o Eduardo apresente os presentes agora vai ser no post oficial daqui a pouquinho Edu o que você preparou pra gente aí até o Jackson adendo aqui acho que é talvez seja João ou Joab ou Felipe aqui comentando que comprou uma Neptune e que deu uma falha de alimentação bom é só entrar em contato com o Saque da Roce tem o saque arroba roce.com.br que é o nosso e-mail o pessoal vai estar respondendo por ali ou se não no próprio manual do equipamento ali tem também o nosso número de telefone dá uma ligada manda no whatsapp que daí o pessoal vai estar resolvendo esse problema aí tá como é oito dias só de falha de alimentação tá dentro da garantia tudo bem tranquilo beleza João deixa eu só falar uma coisa só falar uma coisa aqui ó então quando terminar a live vocês vão lá e comentar o post e eu vou mandar eu vou dar um outro prêmio também que vai ser uma uma caixa com umas pelo menos umas oito latas de chumbinho tá bom que eu tenho aqui olha show de bola mais um brinde tá ficando bom isso agora o Marcelo vai ter brinde também Marcelo e o boné do canal vai o boné do canal também olha aí ó ô 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 o secretário vai poder participar a gente vai dar sete dias certinho dia 17 a gente vai fazer uma live aqui aí eu vou usar um aplicativo que ele já vai sortear primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar a gente já coloca lá no post a sequência de prêmio o primeiro sorteado vai receber uma balestra o segundo vai receber x, y, z então vai sair um post oficial da Pesca Trade Show tá aí então não vai ser sorteado aqui então agora nessa live não pra gente poder aproveitar um bate-papo aqui aproveitar mais que o Marcelo tem um monte de pergunta pra gente do Thiago também então você vai mostrar os prêmios agora e vai ser sorteado logo em seguida a gente já vai liberar o post oficial o pessoal da Pesca Trade tá cuidando disso é porque ficaria até como ele falou pelos comentários poderia ser injusto alguma pessoa comentar e não participar aqui por isso que vai ser diretamente no post oficial o Tres Show também oi? desculpa Marcelo então peço que o Tres Show olha aí olha olha então pessoal vou começar a mostrar aqui vamos lá primeiro é um canivete da linha Amadeu Rossi que é a nossa linha top de canivetes vou abrir aqui vocês podem ver que vem uma caixinha com um saquinho já bonitinho esse canivete aqui é muito muito legal vem com um paninho também pra limpar a lâmina dele e pense na criaturinha afiada deixa a bilha aqui eu fui lá no meu painel buscar um que eu ganhei do Eduardo aproveitar pra agradecer olha que lindo esse aqui galera esse é um multitool isso aí é um multitool gente isso aqui é bem legal faz até almoço pra vocês faz tudo só falta varrer a casa ó canivete que vocês podem ver parece que o Amadeu Rossi aqui também no clipe muito legal então é um canivete que tem o clipe pra colocar no bolso ele é um canivete se eu não me engano rolamentado também então aqui no eixo dele ele tem um rolamento que facilita a abertura tá bom então pode ver como é fácil de abrir esse canivete então eu vou dar mais uma limpadinha nele aqui que ele vai com um pouquinho de óleo pra proteção olha só ali o logo da Rossi Nights tá é um canivete que tem o aço 420 na confecção aço inox olha só como ele abre e fecha fácil né ó eu não preciso nem fazer força o canivete eu acho que o o Thiago tem um canivete desse né Thiago não tem certeza é então outra coisa olha só que legal como é bem centralizada a lâmina dele né bem no meio do aqui entre as duas partes né as duas metades do canivete então o canivete é um excelente de qualidade tá eu fiz um vídeo até passando aqui no braço arrancando os cabelos pra depilar no presserene de barbeador é isso aí e até vou usar já esse canivete pra abrir as outras caixas tá os outros os outros itens olha aqui galera uma correçãozinha rápida o sorteio vai rolar daqui a 48 horas então a gente não vai ter que esperar uma semana não acabei de receber aqui ó veio no meu ponto aqui pela Marina daqui a 48 horas já vai ter o sorteio do posto oficial então já fica ligado aí que daqui a 48 horas já tem os ganhadores outro produto que vai ser lançado é uma pistola Rossi R11 que é a famosa G11 mas a gente trocou o nome pra R11 pra ficar um pouco mais ligada à empresa a Rossi então é uma C11 mas com o nome R11 é uma pistola de CO2 essa aqui qual que é o calibre dela deixa eu verificar é 6mm 6mm esfera de aço tá bom essa aqui então é a pistola R11 6mm esfera de aço tá bom é oca ou ela é é uma esfera de aço como é que se diz é inteirista não é oca não é nada ela pesa em torno de 0.9 ou 1 grama que é o o peso dessa esfera de aço tá bom então precisa comprar só o CO2 e colocar também as esferas e agora devido à legislação a gente precisa colocar as ponteiras laranjas nas airguns também então por isso que isso aqui tem a ponteira laranja é miséria é uma pena é uma pena quem sabe daqui a um tempo a gente consegue voltar isso aí no próximo governo eu sou dono de uma loja oi? eu sou dono de uma loja se eu fosse um lojista qual é o critério para eu habilitar minha loja para ser um cliente da roça é hoje do tamanho da loja não hoje tá Marcelo se tu quiser comercializar itens como carbina de pressão e a soft é necessário ter também certificado de registro também devido a nova legislação antigamente não precisava hoje precisa tá então o lojista precisa entrar em contato com o exército fazer toda a papelada documentação que não é nada complicado hoje se tu quiser se tornar um lojista tu fala com a gente a gente tem algum despachante na região ou algum despachante que faça o trabalho que faça o trabalho em qualquer região de obtenção desse CR então é só entrar em contato com a gente a gente vai estar indicando alguém que vai fazer esse CR para vocês claro tem um custo e a partir disso vocês vão poder se tornar uma loja revendedora de roças não tem questão de tamanho não tem questão basicamente de nada claro que vai colocando os pedidos e tal e conforme o tempo a gente vai avaliando se a gente vai dar crédito ou não para esse cliente então é mais ou menos assim que funciona vou fazer um adendo aí Marcelo posso só fazer um adendo nesse ponto aí ao longo dessa década formando profissionais uma coisa que a gente tem visto crescer muito e a gente estava conversando agora há pouco sobre os dois mercados da pesca e do time esportivo e eu acho que aí acho uma certeza absoluta porque eu venho acompanhando as últimas edições da feira a pesca trade show é muito assertiva em unificar esses dois mercados por um único motivo é a mesma persona quando a gente fala em persona na internet a gente diz faixa etária sexo atividades ao ar livre então é o mesmo ser humano o mesmo anúncio que eu rodo para um público é o anúncio que eu rodo para outro público o cara frequenta a mesma loja e o que eu tenho visto de crescimento nos últimos anos é o simples fato de lojas que simplesmente vendiam artigos de pesca conhecerem armeiros ali da região que falam sobre o airsoft a loja faz contato com a Rossi começa a revender os equipamentos quando logo vê tem a necessidade de botar um armeiro dentro da loja para atender essa demanda e ela maximiza o lucro dela um problema muito grande que a gente vê do empresário e eu fui dono de escola por 20 anos não sei como é que é é a gente fica muito preocupado em enxugar a despesa enxugar a despesa e tem despesa que não dá ela vai crescer ela vai aumentar e existe um baita potencial para você maximizar resultados você já tem a loja já tem a estrutura e com certeza a Rossi eu vou pedir para o Eduardo agora explicar isso daí ela facilita muito a entrada das lojas e com certeza já atende muito CNPJ de pesca que já revende equipamentos então o cara que está aí acompanhando a live agora que é da área de pesca está deixando na mesa muito dinheiro porque poderia estar vendendo equipamentos de airsoft e airgun dentro da sua loja né Eduardo sem dúvida sem dúvida isso é até um pouco natural assim do ser humano às vezes tem um pouco de preguiça de se especializar em alguma área diferente do que aquilo que está acostumado mas todas as lojas de pesca que se especializam também na parte de airsoft ou carabinas de pressão tem um sucesso muito grande na sua região e conseguem vender muito esse tipo de produto também porque é que nem a gente falou oi? essa questão do airsoft o que ela representa dentro do negócio da Rossi? da Rossi? sim é um terço é um terço um terço do que a gente vende hoje é a parte de airsoft dois terços é argãs tem essa é basicamente isso a divisão oi? o airsoft cresce o airsoft cresce o airsoft cresce assim como o airgun também nos últimos anos tem sempre crescido os dois tem sempre crescido devido aos produtos novos tudo que a gente traz o Jack você o ano passado eu já tive a oportunidade de estar com você lá no PESC eu ponho em 3D Show diversos anos o ano passado queria agradecer sua participação como embaixador do tiro esportivo focado mais do lado do airsoft eu queria saber entender o que isso significa para você como é que foi essa sua participação como embaixador do evento e a sua relação com o público e com os lojistas e expositores legal legal então é um ponto muito interessante porque quando veio o convite para mim eu falei uau que legal só que aí a gente tem que voltar um pouco na história porque a minha participação na PESC 3D Show começou na edição anterior do ano passado a edição que eu fui embaixador foi desse ano foi em março então o ano passado eu fui eu não ia para a feira e aí num bate papo com o Eduardo ele falou pô por que você não vem conhecer a feira meu negócio é é a parte da manutenção e tal não vejo muita não vem aqui para a gente bater um papo você já conhece a feira então foi ao convite do Eduardo eu fui lá com o crachazinho da Rossi na feira então meus agradecimentos e a gente tem que sempre levantar isso daí e aí eu fui para a feira e lá eu pude ter oportunidade de entender melhor sobre o mercado de carabinas de pressão olha que curioso até então eu não tinha treinamento para carabinas de pressão e não tinha nem a pretensão de ter e aí num bate papo lá o Eduardo falou exatamente o que ele falou agora há pouco Jack você está deixando dinheiro na mesa porque para cada airsoft vendida são vendidas 3 equipamentos de pressão e a galera também demanda de manutenção eu falei cara isso é muito interessante ele falou então vem na Rossi vamos fazer um curso para você aprender eu falei não me dá o nome dos caras bravos aí do Brasil que a gente vai gravar o curso com eles e aí a gente gravou o treinamento então assim hoje se eu tenho um treinamento com mais de 500 alunos já de carabinas de pressão é graças à Rossi é graças a essa dica do Eduardo inclusive foi durante após a feira eu aluguei ele uns dois meses sobre os modelos que mais tem saída da Rossi para a gente começar a formatar o treinamento e naquela mesma feira ele me falou pô Jack tem vários outros importadores aqui seria legal você conhecer e tal e eu tive a oportunidade de conhecer mais um monte de importadores que me abriram a cabeça para o mundo das carabinas de pressão eu já tinha 2 mil alunos de Airsoft mas não tinha ninguém em carabinas de 2023 para 2024 chegando agora como embaixador cara para mim foi uma honra enorme primeiro porque o convite que veio da Pesca Trade Show eu confesso que eu não estava esperando ainda estava ali né conhecendo vocês ali no primeiro momento mas fiquei sabendo que foi muito recomendado pelas importadoras que a gente tem uma boa relação e assim o que eu senti foi um crescimento muito grande da edição 2023 para 2024 em relação a portfólio produtos e resultados também em vendas em público focado nessa área dentro da feira e para mim foi muito gostoso poder visitar os estandes falar dos produtos com desenvoltura que é uma coisa que eu já conhecia muito bem e aí conversando com a Marina a Marina falou não Jack foi muito bom e tal 2025 você vai com o embaixador com a gente de novo falei Marina eu vou mas você tem que levar o brabo porque eu sou o cara do airsoft eu tenho treinamento de carabinas atiro com carabinas mas não sou uma pessoa da altura para representar esse setor eu sou o cara da manutenção dos cursos e do airsoft agora o brabo o brabo mesmo para atirar é o Thiago Sá e aí eu falei com ele falei com ela a gente pode alinhar porque daí eu acho que a gente está com os dois setores muito bem representados então assim o poder de networking que eu fiz na pesca trade show é como se eu estivesse garimpando 5 anos no mundo offline tentando fazer esses contatos que eu consegui fazer ali em 2, 3 dias de feira então para mim foi surreal e todo mundo que eu pude entrevistar como embaixador falaram que estarão novamente com o stand lá porque realmente os resultados são extraordinários o brabo Thiagão vai estar lá esse ano embaixador Thiago cara quando o Jack falou para mim eu digo louco cara tá louco eu participei da feira já foi a terceira vez e assim a primeira vez eu fiquei assim ah cara será se vale a pena e assim hoje eu falo isso para todo mundo que tem canal no YouTube os cara que a gente tem um grupo que são vários canais o pessoal está começando agora eu digo cara a feira a feira tem uma importância gigantesca porque primeiro a gente vai conhecer os homens entendeu a gente vai conhecer os caras literalmente os donos da empresa representantes e tudo e tu conversar diretamente com eles é outra coisa é outro mundo e assim quando me chamaram para ser eu sou bem sincero eu sei que tem muito nessa parte de conhecimento tem várias pessoas que são bem melhores do que eu mas eu acredito que eu estou fazendo meu trabalho muito bem o próprio YouTube diz isso as outras redes sociais a gente no WhatsApp tem 44 mil contatos é uma família gigante e assim graças a Deus está dando certo e é uma dica que eu dou para todo mundo você está começando seu canal no YouTube vale a pena ir porque é surreal e eu só tenho a agradecer pelo convite e esse ano vai ter novidade na feira a gente vai aprontar vamos invadir aquele estande da Rossi que eu vou te falar o estande bonito logo de cara você já vê aquele negócio azulzão e rapaz não tem como não entrar ele está ali logo gritando para a gente é muito bom imagina que eu conheço todo mundo eu chego entro pego as cor para comer às vezes atendo o público o público pensa que eu sou funcionário eu estou lá dentro eu começo a explicar quando eu não vejo eu já estou explicando da carabilha o pessoal eu digo que a gente é quase funcionário beija o Eduardo e como é que é eu queria entender um pouco se o planejamento da Rossi para participar de um evento como esse quantas pessoas tem no estande esse ano acho que umas 6 de 20 pessoas a gente Marcelo a gente tem digamos os funcionários da empresa ali que daí sou eu tem o Murilo também tem o meu irmão tem a Samia tem o Jesse tem o Daniel e normalmente esse é o time principal que vai para as feiras então são 6 pessoas aí depois disso tem mais os nossos representantes às vezes algum não pode ir então acho que fica normalmente uma média de mais 13 representantes do Brasil inteiro mais ou menos e os seus prepostos que devem dar mais umas 7 pessoas então fica umas 26 pessoas eu acho lá atendendo o pessoal é bastante gente mesmo eu tento falar com você eu não consigo paro 10 já parei 10 vezes lá na frente dos vícios estava sempre preocupado é por mais que tenha essas 26 pessoas graças a Deus está sempre preocupado a gente está sempre conversando com os lojistas ou também com os consumidores que querem lá tirar dúvidas e tal é por isso que a gente gosta muito da da feira porque a gente consegue expor os nossos produtos fazer lançamentos de produtos também sempre dar um bom resultado fazer promoções que a gente sempre espera também a feira para fazer algumas promoções isso aí é muito legal Oi Eduard sem querer te cortar mas tem uns passarinhos me chamando aqui falando eu não vi a tal da balestra ela está não vi a tal da balestra será que ela existe não será que existe ou é real será que ela é real será ela está aqui na caixinha tá ela está aqui na caixinha atenção aqui os avisos da Rossi e aqui está ela ela vem desmontada tá bom mas é super fácil de montar já acompanha aqui três flechinhas então tu coloca aqui a como é que se diz não é a haste que se fala é o arco é o que é o que conserva energia para lançar as flechas ele coloca encaixa ela aqui na parte da balestra e depois tem mais as cordinhas que também tem a chanela é super simples de montar qualquer um consegue então galera olha a gente tem uma R11 tem uma R11 uma balestra e um canivete no post oficial daqui a pouquinho é isso aí daqui a pouco sai o post oficial agora eu estava perguntando do Thiago Sá também né que ele já falou que vai dar olha eu estava perguntando sobre o planejamento da Rossi da feira então a feira é daqui seis meses né sim só que dá um aviso geral pessoal mudou o pavilhão nós fomos pro novo AIMB o AIMB foi totalmente reformulado colocaram aquele ambizão velho no chão e fizeram um novo é o pavilhão mais moderno na América do Sul hoje toda a tecnologia agregada tal então na verdade a feira era lá anos atrás mas aí pela obsolescência do pavilhão nós tivemos que mudar e voltamos vamos voltar agora em 2022 então só para lembrar o pessoal todo é 20 a 22 de março de 2025 peço que foi no Retraid Show outra vez e eu queria essa pergunta Eduardo você já tem lançamentos novidades você já tem esquematizado isso dá para adiantar alguma coisa o que vai ter de novidades lá será é fica complicado eu já dizer algumas coisas mas certamente vão ter novidades a gente sempre tem é a pior coisa de ser amigo do Dudu é que ele manda as mensagens para tu olha Tiago quem tem aqui mas não fala nada para ninguém não o Tiagão o Tiagão o Jack também a gente manda e olha Tiago não pode contar para ninguém a gente fica doido olha eu vou falar uma coisa para você Tiago as vezes eu só não fico doido não eu vou lá e posto as vezes eu não vou procurar não azar mentira mentira não tem como não tem como tá certo cara uma coisa interessante das novidades alguma novidade então sobre as novidades da Rossi um ponto interessante que eu vejo que é diferente também aqui no Brasil não é simplesmente chegar lá na China e pedir um Big Mac ele não simplesmente vai lá e pede o produto não ele acompanha o desenvolvimento daquele produto a Rossi tem tanto tempo de estrada que ela entende que um produto ele vai ele vai chegar numa versão e ele vai ter várias evoluções até chegar naquilo que é cada vez melhor então esse acompanhamento e a gente tem várias versões da Neptune é um ponto muito forte que eu destaco aqui e que cara todo mundo que faz o meu treinamento fala Jack Rossi não dá segredo a gente já sabe que vai encontrar as aulas ali que é um material muito tranquilo que vai ter peça de reposição então assim é fora de sério isso daí é isso é um trabalho que a gente se orgulha muito Jack de estar sempre ouvindo o que o consumidor quer e trazendo para as carabinas para os airsofts também e tudo sempre na mente melhorar o produto sem aumentar o custo isso é o principal então a gente está sempre tentando melhorar o produto sem aumentar o custo para ser acessível para todo mundo no Brasil que sempre sofre com uma carga tributária muito alta e por isso são tão caros infelizmente muito bom estou perguntando da lectura aí o DMR ele vai pegar o brinquedo dele olha aí vamos ver vamos ver isso é amostrado o Jack tem uma coleção boa também ali oi? tu tem uma coleção boa também eu tenho um armário aqui Marcelo que é igual o do Tony Stark lá no fundo aí eu mando ele fechar eu falo é com proteger proteger o arsenal se a gente não abre uma conta municiada ou com a bateria conectada estarão sempre à disposição para uso ao seu comum olha aí fechou tudo dois de criança agora olha só que linda vai estar lá na feira Eduardo? sem dúvida nenhuma vai estar na feira sim sem dúvida nenhuma galera essa aqui é linda demais Marcelo chegou para uma deficiência do mercado aí é o que eu falo de ouvir o público ficar ligado no público existia uma deficiência de um equipamento com um cano bom bem dimensionado para você poder buscar ali na faixa de fps de 400 a 450 fps é um equipamento que vai te entregar a função de DMR de fábrica com o famoso estoque fixo é coisa de louco cara tem coisa que cai aqui e eu falo que aqui é igual alfândega de Curitiba tem coisa que cai aqui e não volta mais para o Eduardo porque olha o trem é bom demais não é isso aí a gente está cada vez desenvolvendo mais esses produtos essa aí já conta com gatilho ajustável a técnica de gatilho ajustável tem um gatilho eletrônico também com regulagem programável que se diz então a gearbox reforçada rolamentos também reforçados tem muita coisa que a gente está cada vez evoluindo mais os equipamentos e buscando excelência loucura onde é que a NCP eu já tinha mais de 10 anos queria que você contasse um pouco como é que foi a evolução o que você projeta para o futuro rapaz o que acontece eu sempre falo para todo mundo que a gente está o tempo todo esbarrando nas oportunidades e às vezes a gente não dá o devido valor a essas oportunidades e deixa elas passarem inclusive uma agora que eu acabei de falar que eu liberei 3 aulas gratuitas tudo online e com certificado é só escrever trade show que vai ganhar todo mundo que está na live vai ganhar o que acontece que eu venho da área de educação há muito tempo eu tive escola de idiomas informática por 20 anos e aí eu comecei a conhecer o esporte como jogador assim como o Thiago começou a comprar a primeira carabine dele eu comecei como jogador e ir na campo e como eu não tinha condições naquela época de comprar equipamento top de mercado e nem era amiguinho do Dudu para ganhar um não dava eu tive que começar eu tive que começar com uma usada de um amigo toda arrebentada e eu não conseguia fazer uma partida direito que a bichinha já já riava era pior que maré a turbo e aí o que aconteceu eu peguei cara eu falei pô não dá aí eu ia levar na armeira ele falava não pode deixar isso é gearbox gearbox é complicado vai levar uns dois meses eu falei rapaz do céu e aí eu olhava para o cara o cara com uma fila de espera violenta cobrando absurdo no preço eu falei cara tem uma oportunidade aqui porque tem muita gente comprando equipamento pouco profissional na minha cidade tem uma oportunidade eu vou lançar um treinamento para manutenção disso na época eu chamei um cara que era bem conhecido na região e tal eu falei vamos gravar e tal eu nem conhecia manutenção tá Marcelo olha que interessante sempre tive muito uma visão mais empresarial da coisa cara vamos gravar eu preciso que alguém grave porque eu não tenho o conhecimento técnico para gravar esse treinamento aí o cara não esse negócio de online não vai dar certo eu falei meu filho só porque ninguém está fazendo não quer dizer que não vai dar certo vamos que vai ah não vou aí eu achei um outro louco que falou vamos e aí ele gravou as primeiras 16 aulas quando ele gravou as primeiras 16 aulas eu caí de cabeça naquilo assisti tudo editei aquelas aulas e comecei a lançar o curso para os meus amigos de graça cara assiste aí vê o que você está achando pô Jack está ruim isso aqui tem que melhorar aquilo outro não que o negócio aqui do hop-up o que é hop-up ah hop-up não vamos arrumar e tal e aí isso veio numa primeira evolução de 3 anos e aí a gente conseguiu ter um treinamento com 30 aulas ali eu já estava fazendo manutenção isso há 8 anos atrás já estava recebendo equipamento já estava com uma desenvoltura aí eu aproveitei o conhecimento que eu tinha didático da escola 20 anos à frente lecionando né falei pô essa dicção tem que servir para alguma coisa já que não foi para as escolas né até porque o cenário de escola de informática foi abocanhado pela internet você não vê mais hoje propaganda da Eurodata microcampo tudo isso acabou no Brasil todo só que aí chegou num limite onde eu estava só colocando mesmo a minha divulgação em grupos de WhatsApp e tudo tentei num primeiro momento fazer um treinamento white label colocar nas lojas como loja da carabina mundo da carabina para vender o treinamento por lá e eu falei cara isso não vai funcionar desse jeito até que eu conheci uma pessoa que era mais focada no marketing digital e quando eu apresentei o projeto para ela eu falei cara eu tenho esse projeto esse projeto está pronto mas eu preciso agora que eu já validei o treinamento eu preciso escalar esse no digital e aí foi onde a gente explodiu nos últimos 4 para 5 anos hoje a gente está com 3 mil alunos formados trabalhando todo dia fazendo live aqui o pessoal fala você fala de ganhar 4 mil por mês o pessoal dá risada não dá para ganhar isso tem jogador de futebol que ganha milhões tem jogador de futebol que ganha salário mínimo tem jogador de futebol que nem ganha e tem jogador de futebol que a mulher nem deixa e toca para o campo então assim vai acontecer a mesma coisa se a pessoa se empenhar o resultado vem essa semana eu entrevistei várias pessoas faturando 4, 8 mil gente trabalhando com uma autorizada da Rossi que tem serviço todo dia então assim vai muito do empenho do ser humano e graças a Deus eu até comentei com o Eduardo mês retrasado eu falei Eduardo eu vou tentar uma loucura aí vou tentar montar uma turma lá em Portugal com português mesmo nativo aí ele falou cara vai tem tudo para dar certo tem a Roça Europa lá e tudo e assim eu falo para todo mundo você só é louco até dar certo quando dá certo você é gênio e a gente colocou uma turma lá com 15 pessoas para tocar esse treinamento lá hoje nativo em Portugal então está super bem também hoje a gente é uma empresa aqui no Brasil com 3 mil alunos e 15 alunos portugueses a gente tem em outros países mas são brasileiros morando em outros países mas hoje a gente tem 15 em Portugal e quando eu conheci o mercado de carabinas de pressão os importadores me falaram cara o cara para dar voz ao seu treinamento é o Thiago Sá o Thiago Sá conhece todo mundo e eu lembro que eu procurei o Thiago a primeira vez e falei Thiago vou fazer um treinamento como é o seu treinamento não sei não mas aí a gente foi conversando na feira a gente pôde alinhar mais ainda e aí eu descobri que é um cara fantástico fácil de lidar pra caramba e a gente tem tido ótimos resultados escalado o treinamento e graças a Deus sem reclamação né Thiago porque no meu treinamento eu dou a oportunidade do cara solicitar 100% de reembolso Marcelo então se o cara compra o meu curso assiste ele inteiro e não gostou porque sei lá porque passou um elevante na rua dele não importa porque ele não gostou ele pode pedir reembolso de 100% do valor pago e a gente tem uma taxa de reembolso de menos de 2% graças a Deus então a gente está mantendo e o próximo passo dando spoiler o Eduardo já sabe que eu conversei com ele sobre isso o próximo passo eu vou entrar no mercado de armas de fogo também e muito em breve com treinamentos nessa área a arma de fogo é uma loucura né também eu visitei a Chatefer em Joinville Joinville tinha uma frequência até maior que São Paulo mas lá tem muita coisa do tiro tático mais a ver com segurança eu confesso para você que esse ano eu fui na Chatefer e eu devo ter gravado lá acho que uns 50 stories que eu fui um dia só meu amigo eu falei o tempo todo eu estou aqui na trade show e tal eu não conseguia falar porque eu fiquei depois que eu vi os stories tudo gravado eu falei nossa agora vai ficar mas é porque a gente está acostumado na trade show eu fui uns 3 dias e aí a gente grava muita coisa já aconteceu contigo Tiago? de ir em uma feira falar o nome do outro demais demais cara e na arma de pressão rola muito campeonato? como em arma de fogo ou não? olha é demais rola, 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 rola bastante eu vou pedir vou pedir até a ajuda do Eduardo aqui agora um compromisso vou pedir para ao vivo um compromisso do Eduardo e do Tiago para nos ajudar em uma missão que eu coloquei uma ideia na cabeça do Marcelo para esse ano da gente fazer nem sei se eu posso falar mas já estou falando também fazer um primeiro campeonato trade show de tiro esportivo com troféu e tudo na feira os caras vão lá vão atirar e vão sair com troféu igual a Copa do Mundo com o nome do cara gravado no ano seguinte ele vai lá para defender esse troféu então um campeonato anual da pesca trade show dentro da feira o que você acha Eduardo? eu acho que é uma boa eu acho que é uma boa a gente só precisa ir de um stand bem montado considerando a parte de segurança fazer um stand 100% seguro e dá para fazer sim tanto um stand de carabinas quanto um stand de airsoft perfeito a gente pode ter um campeonato de carabinas onde vai ter o alvinho e tem que tentar acertar no 10 ali sei lá 5 disparos a gente pode dizer algo assim 5 disparos tentar chegar o mais próximo possível do 10 e aí ter um somatório desses pontos e também no airsoft ter aqueles alvos reativos que contabilizam o tempo que a pessoa demorou para acertar 5, 6, 7 alvos então no stand de airsoft eu conversei até vou deixar um abraço para ele para o Liporoni da Hit Airsoft ele já se comprometeu em levar os alvos eletrônicos e montar toda a pista de airsoft para fazer essa brincadeira e aí eu vou pedir para os bravos aqui cuidarem do nosso campeonato primeiro campeonato oficial da trade show de tiro esportivo os caras vão se inscrever pelo site bonitinho antes vão fazer um negócio show de bola top de balada apagar a luz e sair dando tiro a mão no outro pai não fala de esse negócio de dar tiro na rua pelo amor de Deus nossa tem muita gente sem noção nesse Brasil primeiro eu agradecer o Eduardo pela elucidar essa participação aqui elucidando esse mercado segmento do tiro esportivo a nortear o mercado o que é arma de pressão o que é o airsoft qual é o objetivo de cada um dos esportes e assim agradecer do fundo do coração o Jack e o Thiago por estarem representando a feira os embaixadores da feira muita coisa para a gente fazer junto não tem limite aqui o Jack é bem maluco mesmo e tudo que ele fala estamos dentro estamos dentro então é isso pessoal queria agradecer muito a participação de todos com mais de 150 pessoas logadas aqui direto eu acho muito bacana então fica a dica aí 20 a 22 de março pesca e companhia trade show com a participação da Rocio o Thiago vai estar lá o Jack vai estar lá também lá no centro de convenções do novo OIMB o distrito OIMB aqui na cidade de São Paulo aguardo todos vocês lá fechou é isso aí pessoal brigadão aí também pelo convite estar participando dessa live sensacional que foi a live de hoje é sempre um prazer obrigado aí para o Marcelo obrigado aí para o Jack obrigado para o Thiago e para o Thaí também e estamos juntos no que precisar só chamar a Rossi qualquer dúvida também desculpa aí pessoal caso eu não consiga ter caso eu não tenha conseguido responder as dúvidas que o pessoal colocou aí no chat mas se tiver alguma dúvida manda lá para o nosso arroba arroba Rossi Airguns Airsoft acho que vocês devem conseguir seguir aqui pela live também manda ali a sua dúvida que o nosso pessoal ali do marketing vai estar respondendo vocês ou se não é uma dúvida pessoal para mim também manda por ali que o pessoal vai me perguntar ali na hora amanhã na parte da manhã e já vai a resposta aí está sendo enviada para vocês maravilha galera mais um ponto importante aqui em cima de mim olha tem uma setinha se você clicar nessa seta aqui em cima vai aparecer o nome dos quatro participantes da live você já clica em seguir em todos eles você quer conhecer mais da feira que vai rolar agora o ano que vem seja como jogador esportista do estilo esportivo pescador a feira é para todo mundo para você ir lá e se divertir tem uma parte de gastronomia muito fera e eu engordei os três dias que eu fui lá então você segue o Marcelo para saber tudo da feira quer conhecer tudo sobre as carabinas os modelos as tendências ficar por dentro desse mercado como atirador já segue o Thiago Sá quer entender como você da pesca que está com a loja já está no limite de faturamento quer dar aquele salto no seu faturamento e começar a vender Airsoft e Ergan já segue a Rossi que ela é o divisor de águas para você e você também o usuário para conhecer os novos modelos agora você quer conhecer um pouco mais de manutenção e ver esse mundo do Airsoft aí segue o Jack que o Jack está aqui também Thiago é a tua vez queria agradecer muito obrigado cara meus inscritos são muito melosinhos estou mandando coração beijo na bunda faz hora cara muito obrigado todos os inscritos eu sempre digo que meus inscritos é praticamente uma família os caras são é muito massa essa ligação que a gente tem é muito bacana o parceiro o Sérgio estava aqui o Marcelinho também estão começando aí já estão com o canal já meio caminho andado e cara só tenho a agradecer o Marcelo valeu Jack o Dudu está sempre ajudando o canal e assim cara você se prepara que essa feira vai ter coisa eu vou logo dizendo que eu não vou competir no campeonato porque senão vou dizer que eu vou ganhar porque eu sou bom pois então eu não sei se eu vou poder participar disso daí porque olha eu ativo a gente então vamos passar essa vergonha é isso aí a briga vai ser boa a briga vai ser boa vai ser boa valeu gente gente olha para você que está chegando agora tira um print dessa live posta a gente vai repostar todo mundo marca o arroba dos quatro da Rossi do Thiago e do Marcelão também e da NCP que a gente vai repostar vocês a gente vai encerrar a live agora mas daqui a pouquinho ela vai estar disponível o full uma hora completa se você chegou agora e perdeu o começo dá tempo de preparar uma pipoca pegar o seu refrigerante sentar e assistir ela por completo que ela vai ficar salva e disponível nos canais aí dos participantes ok e o post de sorteio libera daqui a pouquinho já né Marcelo só 48 horas para participar vocês comentam 48 horas vai ter quatro prêmios vai ter cinco prêmios fico ligado mas começa isso aí desligou aqui agora desligou que agora já vai aparecer no perfil dos quatro o pessoal da Trade Show que está cuidando desse negócio ao vivo aí às vezes mas no máximo dois minutinhos e já sai é isso aí valeu pessoal até mais valeu tchau 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 tchau